Gado vacinado, rebanho pronto para ser destaque como sempre foi desde o século XVII no Piauí. E a meta é vacinar mais de um milhão de cabeças de gado em 75 mil propriedades em todo o estado. Esse trabalho já começou. Na última etapa de vacinação nós vacinamos quase 98% do rebanho no estado do Piauí. A meta sempre é vacinar o rebanho todo, 100% do rebanho. É isso que nós esperamos. Cada etapa de vacinação nós estamos superando a etapa anterior. Esperamos agora vacinar próximo ao 100% do rebanho. Livre da febre aftosa, o Piauí já está. O que todos pretendem agora é continuar avançando ainda mais e que o rebanho piauiense continue rompendo fronteiras. Para isso, o objetivo principal agora é o tão esperado Certificado Internacional de Área Livre da Doença. Estamos aqui hoje cumprindo mais uma etapa de exigência legal do Ministério da Agricultura. O estado do Piauí cumpre seu dever de casa e numa expectativa muito positiva de que a partir de maio até maio, um pouco antes disso, se tenha o reconhecimento internacional de livre da febre aftosa. Uma conquista que tem o apoio de diferentes instituições. Todos os programas de defesa sanitária animal, ele é baseado em que? Nas condições sanitárias dos animais, especificamente no caso da febre aftosa, ele trabalha toda uma região, no caso do Piauí, e eles trabalham também toda a região nordeste. E isso o papel do médico veterinário é importantíssimo, porque ele é um dos, ele é um grande, um parceiro muito importante, porque ele que trabalha diretamente com a sanidade dos animais. Uma vitória para o rebanho piauiense e também para os agropecuaristas de todo o estado. Como ex-criador, posso dizer a você que é um momento muito importante e feliz do Piauí, quando o nosso governador, desde secretário de Agricultura e depois no seu governo, iniciou esse programa de eliminação deste grande problema que é a aftosa no Brasil e no Piauí, eu acho que nós demos um grande salto para a agropecuária nacional e piauiense, porque o Piauí hoje é um estado livre da aftosa. Então,